Olha, estou impressionado realmente com o prefeito Fábio Gentil. Com os detalhes, pelo carinho com que ele trata a cidade de vocês. Foi demais. Essa motivação é muito legal. Ele motiva até as pessoas que vêm passar algumas horas na cidade. Assim como motivou a mim. Imaginem para as pessoas que moram... Esses fogos todos maravilhosos que foram soltados aqui antes do show. Assim, muito, muito bacana. Muito legal. E agora, esse personagem jogando esses papéis e cabos. Isso é o símbolo de pessoas que gostam de sempre querer fazer o melhor e o bem feito. Bacana que vocês tenham um prefeito com essa visão. Fábio, parabéns, viu? É a primeira vez que eu ainda não me conhecia. Mas eu desejo que você continue assim. Porque o Brasil precisa de pessoas assim. É desse jeito que nós vamos melhorar. E você realmente tem mostrado, pelo menos nesse pouco tempo que eu lhe conheci, mostrou que é uma pessoa gigante. Que a cada momento se agiganta mais ainda para fazer o melhor para a sua cidade. Bacana, vamos embora!